Programa Manhã Tudo de Bom com Danilo Silva Todos os domingos às 10 horas No canal www.tudodebom.com.br Não perca, venha curtir também essa manhã maravilhosa Não perca, venha curtir também essa manhã maravilhosa Não importa o que eu não amarei Cala de galão, as mulheres Espirarão, as mulheres O filho do homem aparecerá E aliviará Porque são os filhos, a loucura é sempre Que são os filhos, a loucura é sempre E aliviará Sua lei Sua lei Está escrito no cabanço No meu coração No meu coração Não importa o que eu não amarei Não importa o que eu não amarei Não importa o que eu não amarei Cala de galão, as mulheres E aliviará Não importa o que eu não amarei Cala de galão, as mulheres E aliviará E aliviará E aliviará E aliviará E aliviará Não importa o que eu não amarei Não importa o que eu não amarei Não importa o que eu não amarei E aliviará E aliviará A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL